Em relação às promotorias de justiça, considere, as atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça, que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Poder Legislativo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 27. Parágrafo 2º. As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores. Colégio 1. Colégio Game 1. Obrigado.